Tô de volta, pro baile pô, nargui o peibá Tô livre, baby, vou levar meu papapacita Quem não tem sensação, melhor de tá solteiro novamente Seis tipo bailares que a carne não mede Cupido, vagabundo, baby, fazendo loucura Solteiro cinco, sem alvo nunca Quem não tem sensação, melhor de tá solteiro novamente Seis tipo bailares que a carne não mede Cupido, vagabundo, baby, fazendo loucura Solteiro cinco, sem alvo nunca